Música 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 Come on, everybody see! Come on, everybody clap, everybody see! Everybody see! Everybody clap, come on! 1, 2, 3, 4! 2, 3, 4! 3, 5! O Samba Show, maravilhoso gente! Ok, vamos tocar o último número agora. Vamos fazer outra coisa rápida. Muito obrigado aos dancadores, Capoeira Fighters dancadores também, e o Samba Show, o Brasil Samba Show. Vamos tocar o último número para vocês. E nós esperamos ver vocês na próxima vez. Ok? O último número. E muito obrigado. Até mais. E aí 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 E aí